Pessoal, a demonstração agora da fardadeira 1838, fardadeira com picape central aqui e juntamente com o trator 6713R Dynafor. Em conjunto com esse equipamento vai estar o acumulador de fardos da Emacis de Olambra, São Paulo. Aí esse acumulador vai fazer o que? Ele vai carregar até 15 fardos junto, aí deixar reunidos os fardos para você coletar eles e carregar no caminhão. Aí a máquina trabalhando, veja que os fardos saem perfeitos, uniformes. O fato dela ser central proporciona um fardo uniforme. E aqui ó, nós temos a carreta, o acumulador, tem uma esteira, vai trazer para cima, aqui ó. Quando chegou aqui atrás, ele vai jogar para o lado. E quando ele chegar lá no final, ele vai descarregar sozinho. É totalmente autônomo o sistema de carreta. Olha lá, jogou para o lado. É muito bacana esse sistema. Porque é assim, para você olhar, um negócio teoricamente simples, mas é muito funcional. Ela é automatizada. Olha, o fardo está vindo, vai vir mais um, vai jogar para o lado, quer ver? Olha lá, jogou para o lado. Ok? Vamos esperar ele fazer a volta. Vamos lá. Agora ele vai completar aqui Completou, levou pra lá E Baciculou E já voltou de novo Veja que o operador não para o trator Não parou Ele segue trabalhando A carreta, o acumulador de feno é autônomo Agora ele está acelerando Pra demonstrar a capacidade da máquina Olha a rapidez que ele está indo E fica perfeito Fica limpo